Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralhé Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, onde estamos aqui cara, nada mais, nada menos que... Nossa mano, um dos jogos que eu tava muito ansioso mano, o COD cara, isso mesmo, o WW2 né, eu não vou falar o nome inglês porque eu sou uma bosta pra falar inglês, mas vamos lá cara, deixa eu ver como é que tá a situação aqui Eu vou com essa... Vamos lá, eu vou com essa arma aqui cara, que eu acho que é uma das melhores armas aí que eu... Cara, mata mata em equipe aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui que eu vi Caraca Nossa, o cara ali em cima eu não vi velho Tem um maluco aqui com áudio aberto aqui cara Ah, coisa linda velho, morri e morri bonito Coisa linda velho, mas vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, que o bagulho é louco, processo é lento, vamos tentar fazer aqui Cara mano, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo velho Nossa, até a bandeira eu quero matar mano Cara morreu Ae mano, aí sim Ah mano, demorou pra carregar velho Demorou pra carregar velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, essa arma aqui é muito boa velho Caraca velho, os cara não morre mano Pera ae Pera ae Vamos lá, vamos lá O cara tá dando eco aí mano Tinha um cara lá no fundo lá mano Que isso velho, que arma foi essa mano? O cara que tá usando é essa arma aqui galera, vou mostrar pra vocês Que é um sniper aqui mano, o bagulho tá sendo complicado aqui mano Então gente, vamos perder, vamos perder feio cara E ainda é possível que eu seja o último kill ainda mano Corre metralha, corre pô Vamos lá, vamos recarregar essa bagaça aqui O respawn não muda nem a pau cara, os cara não deixa mano Caraca velho Ah mano, vitória, aí sim Bom galera, vamos pra mais uma partida aí Foi 3 minutinhos aí de partida, vamos pra mais uma aí Olha a kill do cara Topzera mano E o cara já queria matar o outro lá E matou mano, matou O bagulho foi zica Bom galera, é o seguinte Eu tô meio perdido ainda Tô meio perdido nos mapas Não é aquilo lá que eu esperava Matei o que, matei o que? Hã? Matei 1 cara, e morri 3 Puta merda Metralha, tu é Grosso pra caramba Mas vamos lá Vamos pra próxima partida aí cara E é o seguinte Eu tava bem ansioso pra estar jogando A gente conseguiu esse jogo aí Graças a uma nova parceria Que logo, logo eu vou estar fazendo um vlog Pra vocês entenderem um pouco mais Sobre a parceria Olha lá o cara cheio de graça ali Olha lá O cara cheio de graça Ah mano, tá de brincadeira É isso aí mesmo Vamos lá, continuar Vamos dar um continuar aqui Vamos esperar 43 segundos aí Enquanto isso eu vou falando pra vocês o seguinte O que que vocês querem ver Na partida cara Deixa eu ver se dá pra montar o cara Como é que vai pra montar E o terceiro jogador Vamos ver Vamos ver se deu Pronto Já não dá mais pra ouvir o cara Então é o seguinte galera Eu quero saber de vocês aí O que que vocês querem ver Agora que a gente tá com o jogo Modo zumbi Modo história Eu não sei cara Aí vai depender de vocês Eu ainda tô aprendendo né O sistema de facção Essas coisas aqui Que eu não sei mexer em nada cara Aqui ó As divisões no caso né Que seria Mas vamos lá E mano O principal cara O gráfico tá lindo do jogo Tá muito bonito Apesar de eu ter visto somente O sistema do multiplayer dele né Eu não vi a campanha né Eu gostaria de estar jogando a campanha Mas não sei Vocês querem que eu faça O detonado da campanha O detonado que eu digo assim né A campanha completa aí Vocês deixem nos comentários aí Que vocês querem ver Quem sabe eu trago a campanha completa Pra vocês aí Tá jogando né Mano Tá muito top o jogo Agora vamos ver aí Nesse multiplayer Que que a gente vai conseguir cara Última partidinha aí Vamos ver se a gente consegue Pelo menos matar mais um Ou dois Ou três né Mano Eu Particularmente curto COD pra caramba Vamos lá Vai lá cara Começa logo mano Começa logo Já começou barulho E aí Mano Mano eu vou com essa arma aqui Vou com essa arma aqui Que essa arma aqui é top velho Fiquem alerta Não atirem a toa É como que eu não vou atirar a toa Olha o camperando Olha o camperando Olha o camper Não tô ouvindo ninguém cara Tem neguinho por todas as coisas Por isso que essa arma é boa cara Tentando ouvir os passos do cara Não tô ouvindo passo nenhum Então vamos nós E o jogo tá rápido viu galera Tá bem rápido Nossa mano 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 corre Caramba mano Cadê os cara velho Com certeza estão tudo camperando velho Ali ali Caramba velho Estão no restaurante Estão no restaurante Tô ouvindo ninguém Cadê os cara da janela mano Os cara tão tudo num lugar só velho Isso é louco Já mudou o respawn Vamos que vamos Entra aí cara O cara já é roubando meio que esse safado mano Nossa mano O cara O cara deu headshot Que estourou a cabeça do meu personagem velho Isso é louco Lógico que não vai perder a superioridade mano O bagulho aqui é louco Cara eu tô Eu tô aqui apertando o botão aqui Tô achando que é coisa Como é que chama? Rebel 6 Que dá aquela inclinadinha na arma mano É sério velho Reconhecimento subiu Tem ninguém aqui Tô vendo ninguém cara Eu tô rodando o mapa inteiro Bom galera Eu tô fazendo sistema Inimiga Eu tô com O cara entrou aqui O cara tinha entrado aqui Não tinha galera Ah que treta velho Que treta Que treta mano Caraca velho Tô mais perdi que Mano Foi zique isso daqui Foi a pior morte da minha vida Que isso cara Calma aí Pega leve velho É sério Pega leve Não precisa ser tão Tão nervoso assim Tão Ué Caraca velho Eu tô tentando fazer alguma coisa Mas não tô conseguindo fazer Toma granadinha aí Calar chance é Caramba velho Caramba velho Que arma é essa Vamos mudar aqui cara Vamos com essa arminha aqui Só pra ver Vamos mudar Vamos testando aqui Mano eu não tô fazendo nada Vamos ver aqui Ouvi alguém correndo aqui perto aqui Lascou cara Você ouviu neguinho correndo mano Vaza O headset tá bom O problema é Tinha uma metralha que não tá conseguindo jogar bosta nenhuma mano Aí o pessoal vai falar assim pra mim Ah metralha Melhora Logo logo tu melhora cara Logo logo tu fica craque Não Não tem como logo logo mano Não existe isso aí Que isso? Não quero ver a câmera de morte Que que é isso meu jovem Não isso aí é Ae Joe Aí sim Agora sim Caraca velho Eu tô Agora Tamo falando uma língua Melhorzinha né mano Temos superioridade de fogo Nossa o time inteiro velho O time inteiro Joe Que isso velho Tava eu mirado primeiro O cara foi Mirou Bateu E já era Não deu nem nega mano Vai fazer o que né Faz parte Faz parte Boa Dei assistência Mas já tá bom cara Recuperou a life Recuperou a life Vai vir neguinho aqui que eu sei Vai vir neguinho aqui que eu sei Isso aqui não é camperar Isso aqui é estratégia galera Que isso Joe Isso daí sim é camperar velho Isso daí se chama camper master velho Camper master braster Como que tá a situação Olha lá mano Quase recuperei Tinha Eu tava na recuperação Aí o que que aconteceu O cara foi Ah mano Que isso velho Camper mais filha da mãe Você tá de brincadeira mano O cara O cara é deitadinho lá camperando É assim que funciona então Tu vai camperar Caraca velho O cara tava camperando bem aqui no chão mano Cara eu tô Tô tenso Não vamos dar conta nesse ritmo Ah não vamos mesmo cara Você tá ligado que com nós é assim né mano Toma camper safado O cara é camper mesmo mano O cara é assumido É aqueles cara Que parece uma Aeronave de reconhecimento inimiga em voo Tô meio esperto aqui cara Ae boa Logicamente que não foi minha A minha jogatina do 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 coisa Estrela concedida Foi desse cara aí ó Que isso Joe Que isso mano O cara é ignorante O cara é cabreiro O cara é O cara é O cara é parrudo Reconheço Então galera já sabe né Mete o dedo no like Apoia a série aí Tamo junto Apoia a série não Apoia o gameplay né mano 6 a barra 9 Tá bom Fazer o que? É nóis Valeu Metaula Gamer com mais um vídeo pra vocês